Lista de maluco, na minha lista de maluco, eu coloquei o goleiro Tadeu, né? Que tá na lista de todo mundo, e tem sempre a teoria no goleiro Tadeu. Será que o goleiro Tadeu é bom mesmo, ou eu que não acompanho os jogos do Goiás? Se o goleiro Tadeu é tão bom assim, por que ele está há dois anos no Goiás? Tem sempre essa pergunta do torcedor, tá ligado? Tem sempre essa pergunta. Pô, e o segundo que eu coloquei na minha lista, que não vai pro Vasco, só minha lista, Tem sempre essa pergunta.